O Senhor traz o consolo através do Seu Espírito Santo E o Senhor sopra do Seu consolo sobre toda a igreja Receba pela fé agora Seja abraçado pelo Senhor Que te ama Que deu a sua vida por você Abraça no Senhor nesta noite Obrigada, Jesus, por tudo Venha consolar os corações Aqui nesta hora Que estão chorando Por uma perda, talvez Sim, Senhor Senhor Meu coração está doendo demais Preciso da Tua paz Para prosseguir Senhor Me pega em Teu colo Me consola quando choro Me cobre com Teu amor Me abraça Me abraça Me consola Me abraça, Senhor Me abraça Me abraça Me consola Me abraça, Senhor Jesus Jesus Receba o abraço do Senhor Para mim Para mim Me abraça Me abraça, Senhor Me abraça Me abraça, Senhor Me consola Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abrindo Me abrindo Me abrindo Me abraça Me abrindo Me consola Me consola Me consola Me abrindo Me abraça, Senhor Me abrindo Me abraça Me consola Me consola Me consola, Senhor Me abrindo Me abraça Me abraça Me consola Me consola Me abraça, Senhor Jesus Jesus